Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o professor Bruno e hoje vou começar uma série nova sobre aulas de instalações prediais para nível técnico. Então na aula 1 nós vamos ver hoje os conceitos gerais que são o ciclo hidrológico, algumas propriedades de fluido, ambiente e perda de carga. Então a introdução, o que é um projeto de água fria? Um projeto de água fria vai ser um projeto que vai dimensionar, especificar as tubulações que vão fornecer a água potável para uma determinada edificação, ocupação, seja residencial, comercial, industrial ou algum outro tipo. Então é necessário que o projeto garanta o abastecimento contínuo em todos os pontos de consumo, como chuveiro, torneira do jardim, máquina de lavar ou no hospital. Enfim, você tem que também restringir a pressão e a velocidade, de acordo com a norma, para que você não tenha problemas na tubulação, como vazamento ou rompimento do tubo. Além também de proporcionar conforto ao usuário, garantindo qualidade e também sem prejudicar a saúde. Então, quando a gente trabalha com água fria, a gente tem que relembrar o ciclo da água. Se a gente ver aqui no gráfico, a gente vai ter como é que funciona. Você vai ter a água da chuva, que é a precipitação, também chamada água fluvial. Essa água, ela vai escoar sobre o solo, que é chamada de escoamento superficial. Ele vai ter várias velocidades. E essa água, ela pode escoar tanto superficialmente ou subterraneamente. Quando é subterraneamente, são as águas subterrâneas, como o lençol freático e os aquíferos. Essa água, que escoa superficialmente e pelo subterrâneo, ela vai chegar em algum corpo hídrico, como um lago, um córrego ou uma nascente. E essa água que está na superfície, ela vai acontecer o que com ela? Ela vai voltar de novo para a atmosfera, vai se condensar em nuvem, por forma de evaporação, com a ação do sol, ou pela transpiração das árvores, da vegetação, que faz com que essa água volte para a atmosfera em forma de nuvem. Então, você vai ter aí um ciclo. É também chamado de evapotranspiração. Relembrando que, de toda a água que existe no nosso planeta, somente 2,5 é de água doce. Ou seja, 97,5 é água salgada. E, de toda essa água doce, o Brasil detém quase 14%. Então, aqui nós temos um gráfico que fala o seguinte, que o planeta tem 1,4 bilhões de quilômetros cúbicos de água, o que dá mais ou menos 10,5 bilhões de litros. E aqui, 97,5% da água salgada está em mares e oceanos. O restante, que é 2,5% de água doce, você vai ter o seguinte, 0,04% na atmosfera, 72% em forma de gelo, geleiras e calotas polares, 22,4% em arcoíferos e lençofriático, e 0,36% está em lagos e pântanos. Então, todo esse ciclo hidrológico da água pluvial, ele vai fazer o que? Ele vai delimitar os canais de drenagem, e esses canais de drenagem vão delimitar o que nós chamamos de bacia hidrográfica, que são delimitados por serras ou morros. Então, aqui nós temos um exemplo aqui, na região sudeste, a gente tem aqui a bacia platina, pegando aqui São Paulo e Minas Gerais, em São Paulo, você vai ter também a bacia amarela, a bacia do Rio São Francisco, e em C aqui, a bacia do leste. Em D menorzinha aqui na região sul, você vai ter a bacia do sudoeste, e você vai ter aqui algumas usinas hidrelétricas, como aqui a Jaguara, Barra Bonita, Bariri, Rio de Janeiro, Funil, você vai ter algumas usinas hidrelétricas. Aqui nós temos aqui o sistema de adução da região metropolitana de São Paulo, abastecido pelo sistema Cantareira, a represa do Billings e do Larapirana. E aí vem a pergunta, como que essa água chega na nossa casa? Essa água vem pelo sistema de abacimento, pela concessionária de água, geralmente ela pode ser pública ou privada, geralmente é pública, agora que nos últimos anos está ocorrendo a privatização das concessionárias, nós temos vários exemplos, como Sabesp, Semai, Copasa, Semig, nós vamos ter várias concessionárias de água, a maior que tem no Brasil é a Sabesp. Então, o que vai acontecer? A concessionária, ela vai ter todo o sistema de abastecimento, de captação dessa água, e para entregar água com potabilidade na sua residência. Então, como é que funciona? Então aqui, a gente vai ter basicamente, ela funciona basicamente como está nesse gráfico. Você vai ter a captação, que pode ser uma nascente, um lago, uma barragem, que é o número 1. Aí o número 2, você vai ter uma tubulação grande, de aço, geralmente de 1 metro, até 2 metros de diâmetro. Essa tubulação é chamada de adutora de água bruta, ela vai captar a água, e vai jogar onde? Vai jogar para uma, uma estação de tratamento de água, que aqui vai ter todo o tratamento químico, para deixar a água potável. Depois, do 3, aqui, vai jogar para o, vai jogar para o, você vai ter o que? Você vai ter as bombas, que às vezes, o sistema de água, ele pode funcionar por gravidade, ou por, por sistema pressurizado, por bomba. Então, você pode ter uma bomba, que vai jogar essa água para o reservatório, que é o número 5. O reservatório pode ser, tanto enterrado, como elevado. Do reservatório, você vai ter uma adutora de água tratada, que vai fazer o que? Ele vai jogar essa, essa água tratada, para o bairro, para os distritos. Daí, você vai ter o que? Você vai ter uma tubulação maior, saindo para uma tubulação menor, que são as que a gente chama de rede de distribuição, que são as tubulações que distribuem a água, nas nossas residências. Geralmente, são redes de 50, 200 milímetros. Depois dessa rede, você vai ter o que? Você vai ter o sistema de esgoto. Então, você vai evacuar, vai ter o resíduo, e você vai ter o sistema de esgotamento. Como é que funciona o sistema de esgotamento sustentável? Depois que chega na sua casa, a residência, que seria o último item, que é o item 7, o que vai acontecer? Você vai ter aqui o item 8, que vai ser o que? Vai ter um ramal, que vai sair da sua casa, e vai interligar, o que a gente chama de RCE, uma rede de coletora de esgoto. Essa rede de coletora de esgoto, vai jogar esse esgoto, para um posto de visita, que são esses tampões, esses tampões que ficam na rua, esses tampões de 600 milímetros. Esses tampões, são chamados de postos de visita, ou postos de inspeção. A função deles, é como se fosse a caixa de gordura, ou a caixa de inspeção. É para fazer manutenção na rede. Geralmente, esses PVs, eles fazem o que? Eles interligam entre si várias redes. Essas redes, elas vão se conectar aonde? Num interceptor, que é o item 10 aqui. Esse interceptor, ele vai jogar todo o esgoto, para a ética, a gente chama de estação de tratamento de esgoto. Ali vai fazer o tratamento químico, para poder jogar água, com o mínimo de, de alguns critérios, para poder jogar no córrego. Então, da ética, você vai jogar para o emissário. O emissário, geralmente, ele acompanha o corpo hídrico. E aí, finalmente, o emissário vai jogar no, no córrego, ou no rio. Esse aqui é um sistema, que a gente fala de sustentável. Sustentável, é quando tem a ética, para fazer o tratamento. Quando não tem a ética, ou seja, o esgoto é jogado diretamente, no rio sem tratamento, é chamado de sistema não sustentável. Então, aqui a gente vai entrar, no conceito de vazão, pressão e velocidade. Que são, que são, algumas variáveis importantes, para você, poder dimensionar, a rede de água fria. Então, o que é a vazão? A vazão, é uma quantidade de água, que passa por uma rede, em determinado tempo. Então, pode ser litros por segundo, metros cúbicos por segundo, metros cúbicos por hora, enfim. Então, aqui, a gente tem um exemplo, simples aqui. Imagina que você quer encher, uma caixa d'água de 500 litros, e uma torneira demora duas horas. Então, se, a conta que deve ser feita, para a determinação da vazão, é, você fazer essa divisão, de 500 litros por duas horas. Certo? Se você, se você pegar 500 litros, dividir por dois, você vai ter o que? 250 litros por hora, ou, 0,25 metros cúbicos por hora, tá? É uma divisão. A fórmula está aqui, Vazão, é o volume dividido por tempo, e aqui, nós vamos ter aqui, algumas unidades de medida. Litro por hora, é, 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 litro por hora, aqui está errado, é H, litro por segundo, metro cúbico por hora, metro cúbico por segundo, né, lembrete, um metro cúbico tem mil litros, uma hora tem 60 minutos, um minuto tem 60 segundos, e uma hora tem 3.600 segundos, né, como está aqui, ó, tá? Aí, muitas vezes, quando você vai abrir uma torneira, um chuveiro, um chuveiro, você diz que a água está com bastante pressão, nem sempre isso é verdade, por quê? Isso daí pode ser a velocidade que está muito alta, tá? Então, às vezes a velocidade da água está muito alta, então a água sai com maior potência no escoamento. E aí você vai ter outra unidade que é o quê? Que é a velocidade. O que é a velocidade? A velocidade é, é a vazão dividido pela área, ou seja, quanto que, quanto que o volume de água se desloca, em uma determinada sessão transversal, tá? Então, a velocidade é sempre medida em metros por segundo, só que ela também pode ser o quê? A velocidade é a vazão dividido pela área, né? Porque a vazão dividido pela área é, na verdade, a equação da continuidade. O que é a equação da continuidade? A vazão é igual à área do tubo, da seção do tubo, vezes a velocidade, né? Se você isolar a velocidade, vai dar vazão por área. Então, um exemplo aqui simples. Imagina que você tem um tubo com 25 milímetros e ele está 5 metros abaixo da caixa d'água e você quer encher uma caixa d'água litros por hora e dividir por 7.200, que é o quê? Que duas horas tem 7.200 segundos. Se você pegar essa vazão de 1.400 e dividir por 7.200, você vai ter uma vazão de, também, você está convertendo nessa vazão para 0,20 litros por segundo, tá? Tudo bem, aí o que a gente faz depois? A gente pega esse litros por segundo e converte para metros cúbicos, né? Por quê? Porque metros cúbicos tem que estar conforme a velocidade que é metros por segundo. Então, você sabe que, como está aqui, você sabe que 0,20 litros por segundo é a mesma coisa que 0,002 metros cúbicos dividido por mil, o que vai dar 0,002 metros cúbicos por segundo. Aí, o que você faz? Você sabe que a área do círculo é π é o quadrado ou π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4, né? O que você faz? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar você vai jogar tudo na fórmula, π vale 3,14 o diâmetro de 25 milímetros em metros é 0,025 joga na fórmula o quadrado dividido por 4. Então, a área de um tubo de 25 milímetros corresponde a 0,005 metros quadrados. Tudo bem. Aí, o que você faz? Você vai pegar para você achar a velocidade você pega a vazão que é 0,002 e divide por 0,005 o que vai dar 0,4 metros por segundo ou 40 centímetros por segundo. Então, relembrando a velocidade ela vem da equação da continuidade que é o que? Vazão é igual deixa eu tentar desenhar aqui para ver melhor ó vazão que é Q maiúsculo vai ser velocidade vezes a área do tubo se você isolar a velocidade você vai ter velocidade é igual a Q dividido pela área ou seja vazão dividido pela área isso aqui é chamado de equação da continuidade tá então tudo bem vamos para o próximo item que é a pressão o que é a pressão a pressão é a quantidade de força aplicada sobre uma superfície existem várias formas de exemplo para você dar de pressão na verdade pressão é tensão tensão que é uma força aplicada sobre uma superfície o próprio peso da laje é considerado uma tensão assim como os objetos e as pessoas que estão em cima da laje também vai ser uma tensão só que geralmente em dráulico a gente não chama de tensão de tensão a gente chama de pressão né então a gente vai ter aqui ó algumas unidades de medida de pressão que é o que? quilograma força por metro quadrado que a gente chama de Kgf por metro quadrado ou quilograma força por centímetro quadrado tá aí a gente vai ter também em pressão o que? a hidráulica a pressão ela independe do formato do objeto do formato geométrico e da massa ou seja ela depende da altura da altitude da cota então aqui nós temos o princípio dos vasos comunicantes o que é isso? se você pegar aqui esses dois recipientes um maior e um menor se você interligar o A no B você vai ver que o nível o nível da água vai se manter exatamente igual a cota vai se manter exatamente igual entre os dois ou seja não depende da quantidade de massa que tem no reservatório nem no formato geométrico por quê? que é o princípio da física você vai ter esse princípio chamado de vasos comunicantes tá ele fala que vai ter o mesmo nível de água a mesma cota ó lá tá vendo? se você conectar os dois vai ter o mesmo nível então o que a gente fala? a pressão que a água exerce sobre uma superfície qualquer só depende da altura do nível da água até a superfície isso quer dizer o quê? que quanto mais alto a caixa d'água no reservatório maior vai ser a pressão tá? então aqui por exemplo eu tenho o nível A e o nível C qual que é a maior pressão? no nível C ou no nível A? vai ser no nível C porque o desnível é maior então ele fala a pressão não depende da forma do recipiente no dia a dia a pressão depende da altura da caixa d'água nos prédios a pressão só depende da altura do nível da água desde um ponto qualquer na tubulação até o nível do reservatório quanto maior for a altura maior será a pressão se diminuímos a altura a pressão diminui tá? então como é que você mede a pressão? você vai medir a pressão você pode medir a pressão por um aparelho chamado nanômetro tá? é... aqui ó tá vendo? ó se você mora em um edifício de 10 andares e se alguém lhe pede para medir a pressão na torneira do seu laboratório como você faz? basta substituir a torneira por um manômetro e efetuar a leitura tá vendo? ele vai estar aqui ó PSI quer dizer o quê? em preto é a medida quilograma de força por centímetro quadrado e em vermelho PSI tá? a gente sabe que um quilograma de força equivale a 10 mca 10 metros de coluna de água então esse nanômetro ele mede de zero até 150 até desculpa até 16 até 160 mca ou 16 quilograma de força por centímetro quadrado tá? então a gente quando a gente fala de pressão nós vamos ter dois tipos de pressão a pressão estática e a pressão dinâmica a pressão estática é quando o registro está fechado ou seja a água está em repouso aí você vai ter a pressão estática quando a água está em movimento ou seja quando o registro está aberto aí você vai ter a pressão dinâmica tá? quando você tem pressão dinâmica você vai ter o efeito da perda de carga que é a perda de energia tá? então a gente sabe que a pressão estática ela é sempre maior que a pressão dinâmica tá? ó então se você ver aqui ó ó o nível da água é o mesmo nos dois reservatórios ó pressão estática pressão da água quando ela está parada dentro da tubulação o seu valor é medido pela altura que existe entre o chuveiro e o nível do reservatório então ele fala o seguinte ó com relação a pressão estática NBR 5026 que é de projeto de água fria ela fala o seguinte em uma instalação predial em qualquer ponto a pressão máxima não deve ultrapassar 50 mca isso significa que a diferença entre a altura do reservatório e o ponto mais baixo da instalação não deve ser mais de 40 metros então e quando é no caso quando você vai ter um edifício com mais de 40 metros de altura aí nesse caso você tem que usar um recurso chamado VRP se você tiver um desnível com mais de 40 metros de altura geralmente num prédio com mais de 13 andares você vai ter o que? você vai ter que colocar uma que a gente chama de VRP uma válvula redutora de pressão ou seja a pressão que entra é bem menor do que a pressão que sai a pressão que sai vai ser menor do que a pressão que entra você pode estar no meio do reservatório no meio do prédio ou no nível zero no nível da rua então aí você vai ter a pressão dinâmica o que é a pressão dinâmica? é a pressão verificada quando a água está em movimento que pode ser também medida através de um manômetro essa pressão depende do traçado da tubulação e dos gêneros adotados pelos tubos o seu valor é a pressão estática menos as perdas de cargas distribuídas e localizadas ou seja quanto maior for a sua tubulação e quanto mais conexões ela tiver maior vai ser a pressão menor maior vai ser a pressão menor vai ser a pressão dinâmica por quê? porque tanto a tubulação como as conexões elas vão dar o efeito da perda de carga que é a perda de energia então ele fala aqui que a pressão dinâmica é a pressão estática menos a perda de carga e aí você vai ter a pressão de serviço o que é a pressão de serviço? esta representa a pressão máxima que podemos aplicar a um tubo conexão válvula ou outro dispositivo quando em uso normal olha o que a NBR fala o fechamento de qualquer peça de utilização não pode provocar sobrepressão em qualquer ponto da instalação que seja maior que 20 mca acima da pressão estática nesse ponto isso quer dizer o quê? que a pressão de serviço o máximo de pressão de serviço que você pode ter é a pressão máxima 40 mca mais 20 que vai dar 60 mca tá? ele fala aqui é importante seguir essas recomendações para evitar danos nas tubulações como os casos de rompimento estrangulamento e outros que tragam transtornos aos usuários tá? e aí por último nós vamos ter aqui o que? o golpe de ariete o que é o golpe de ariete? é um fenômeno que ocorre quando você fecha o sistema hidráulico de uma forma muito rápida muito abrupta né? então ele fala nas instalações hidráulicas quando a água ao descer em velocidade elevada pela tubulação é bruscamente interrompida isso provoca golpes de grande força elevação da pressão nos equipamentos de instalação se o líquido estiver passando por uma calha e de repente interrompermos a sua passagem seu nível subirá rapidamente passando a transbordar pelos lados se isso ocorrer dentro de um tubo o líquido não vai ter por onde escapar e provocará portanto um aumento de pressão contra as paredes do tubo causando sérias consequências na instalação quando ele fala sérias consequências pode ser o rompimento ou pode ser o rompimento ou o estrago no tubo essa situação é muito comum em tubulações com muita pressão principalmente em edificações muito altas geralmente quando você fecha você consegue notar esse fenômeno quando você fecha o registro e dá aquele barulho na tubulação um barulho tipo um strombo e por que golpe de ariete porque na idade média quando um grupo ia guerrear com outro ele usava um tronco de madeira com uma peça de metal sobre rodas e aí os soldados usavam essa arma para tentar estourar o portão principal do castelo então por isso que é chamado de ariete então é isso pessoal eu vou parar por aqui na parte 1 e na próxima aula eu continuo ariete